Francisca Dominicis viveu a luta contra o câncer. Depois de superar 31 tumores no braço esquerdo, hoje ela tem nas mãos histórias que tiveram desfechos diferentes. Ela conta que viu muita gente perder a vida porque ainda faltam alternativas de tratamento na cidade. As pessoas idosas estão quase todas indo a óbito e as criancinhas, justamente porque faltam os profissionais da área. Preocupada com a situação, a professora que também ajuda pessoas com a doença fez um levantamento dos casos que viraram óbitos por falta de tratamento. Os dados foram enviados ao governo do estado na tentativa de trazer recursos para quem sofre com o câncer. Está tudo preparado, só está faltando o governador enviar o secretário de saúde e implantar a radioterapia para o nosso povo não estar sofrendo. Esta é a única unidade de imperatriz que oferece tratamento de câncer pelo Sistema Único de Saúde. Quem conhece a realidade e a alta demanda do hospital sabe que nem sempre o recurso consegue salvar vidas. A unidade oncológica do São Rafael realiza 1.800 a 2.000 consultas por mês, cerca de 100 cirurgias, 140 a 160 internações e 580 a 600 sessões de quimioterapia. Mas os pacientes que precisam do tratamento de radioterapia precisam ir a outras cidades para conseguir continuar em busca da cura. Quando eles não conseguem viajar para São Luís, então eles viam outro, não tem outro. Nós precisamos agilizar, eu que já dei câncer, eu sei que nós não podemos esperar nem uma semana. A espera pelas sessões pode durar meses. Geralmente são recomendadas entre 20 e 40. Infelizmente, alguns pacientes não chegam nem a fazer a primeira.